Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON aquela foto para ficar bonita na capa e mais tarde aí galera com a direitação de pássaros e tudo galera se liga em mais tarde live top aí com direita skin e tudo mais show do milhão né olha isso aí galera é muito bonita do vasco né merecido aí o meu mas tá gente daquela divulgada deixando skin para download aí valeu se você gostar claro tá com a dedão do like já participa já se inscreve e vem com a gente